O Sertão Jucurutô é o sabor do sertão na sua mesa. E o Sertão Jucurutô está aqui na 46ª Exposição Agropecuária do Seridó. O César Henrique é filho do meu querido amigo Otto. César, o Sertão Jucurutô está presente na feira de negócios em Caicó, na Agropecuária, mas presente também nas principais cidades do Rio Grande do Norte. Isso, a Sertão Jucurutô visa muito essa questão de mostrar uma visibilidade ao seu cliente, mostrar o que a empresa tem de melhor. E hoje nós conseguimos abastecer cidades como Natal, Mossoró, região do Seridó. E sentimos a necessidade de estarmos aqui hoje, mostrar um pouco do nosso produto, mostrar que o Seridó é forte no ramo de laticínios, desde a microempresa a uma indústria. E é basicamente isso, é realizar um processo de intuitividade ao pequeno produtor, para que ele consiga crescer e sempre crescer com perseverança, mostrar que o homem do campo também se faz presente na economia e entre outros pensamentos. César, hoje a empresa tem uma série de produtos, desde o iogurte ao queijo, mas com muitas novidades a cada produto, né? É isso, hoje a gente conta com um mix bastante relevante. Nós temos queijo de coalho, que é o nosso cargo-chefe, queijo de coalho com orégano, sem lactose, mussarela, mussarela light, queijo de manteiga, queijo de manteiga com raspa, bebida láctea, vamos fazer agora as bisnagazinhas de nata, e cada vez mais tentando mostrar ao cliente uma variedade de produtos, para que ele se faça presente na mesa com o sertão jucurutu. Por exemplo, em Caicó, a maior cidade da região, o cliente vai encontrar com certeza os produtos do sertão jucurutu. Isso, a gente tem uma parceria com várias redes de supermercados aqui, com o Queiroz, com os paulinos, e entre outros. Então tá aí, sertão jucurutu, vamos mostrar um pouco lá também aí, as imagens aí, olha só, o pessoal já degustando, já comprando, e com certeza a gente vai contar também com a parceria, a feria de Santana, a festa de Santana vem por aí. Isso, isso é... A festa de Santana em Caicó é um evento grandioso, né? Um evento bastante reconhecido, e temos que fechar essa parceria, mostrar que a região do Ceridó, Caicó, todas as cidades do Ceridó, tem uma cultura ativa no estado. Olha só, e o Ângelo é aqui de Caicó, tá com um bebê, tá saboreando o iogurte Sertão Jucurutu. Esse iogurte é uma delícia? É, sim. Já tinha saboreado, já? Já, eu sempre como dele em casa, eu sempre tomo dele em casa. Sempre compra em casa? É. Os produtos Sertão Jucurutu? Normalmente o queijo e o iogurte, que é o que eu gosto mais. O Sertão, o queijo? O queijo e o iogurte. Queijo e iogurte, olha só que revelação. E a mussarela é demais, minha amiga? Eu só compro lá, eu não vou dizer o supermercado, né, pra não fazer propaganda. Lá, mas eu já disse a ela, a mussarela de jucurutu é 10. A voz do povo? É a voz de Deus. Olha aí, exposição agropecuária do Seridói em Caicó, prestigiando aqui os produtos Sertão Jucurutu. Tem queijo de qualidade, aquele iogurte, que é uma delícia. O queijo e o iogurte, que é uma delícia. O queijo e o iogurte, que é uma delícia. O queijo e o iogurte, que é uma delícia. O queijo e o iogurte, que é uma delícia. O queijo e o iogurte, que é uma delícia.